O Paulinho então era o administrativo, eu fui tentar vender para eles, né, e felizmente consegui. Você lembra como é que, você ficou sabendo, essas empresas estavam começando, esse tal de Junco? É, eu não lembro como é que a gente, como é que eu prospectei eles, né, porque na época o comercial da Sank era eu, assim, eu tinha saído de desenvolvimento para atuar mais em vendas. Mas eu lembro que eu fui, apresentei o software para o Paulinho e para a turma lá, era em DOS ainda, né, e no nome de SOS Informática e saí de lá, quando acabou a apresentação, fiz a proposta, o Paulinho falou assim, olha... Tá caro. Vou te falar, é, né. Se ele não falou isso, tá caro. Mas o Paulinho tem um jeito diferente de falar isso, viu? Ah, é, né? É, ele tem um jeito romântico, então ele pegou e falou assim, ô Fábio, se eu te falar, esse seu programa, ele, é aquela morena de olho azul, furindo o queixo, linda, SOS é isso, só que é muito para o meu caminhãozinho, nós não damos conta de pagar. Então vê, o que você faz lá? Eu voltei para dentro da empresa, conversei com o Felipe e o Manuel, acho que já estava com a gente, recentemente, trabalhando lá, e falei, olha, é um cliente muito legal, valorizou muito, viu que a gente pode ajudá-lo, mas tem a questão financeira, e aí nós criamos uma condição que viabilizasse. Então assim, daí você já dá para conhecer a figura que é, né, ele não dá ponto sem nó. E assim, é, foi, isso foi então assim, as duas empresas, eu acompanhei, eu tive a oportunidade, né, e logo depois, com mais um ano e pouco, a SOS a gente mudou de nome para a Sank, mas continuou sempre o mesmo CNPJ, e a gente acompanhou então a Junco desde os primórdios dela. Então a gente tem um, é um prazer ver a evolução e o crescimento dessa empresa ao longo dessas décadas aí. É uma evolução em paralelo, né, no caso da Sank e da Junco, porque realmente são quase, são empresas contemporâneas. Esse é um caso de fornecedor que virou amigo, né? É verdade, mas é interessante mesmo, né, ele falou sobre a questão de quando ele apresentou, e era verdade, a gente não estava blefando não, o software que ele apresentou na época, que eu chamava de programa, né, Fábio, era bem melhor do que o que nós tínhamos. O nosso fornecedor era aquele que foi lá e tentou desenvolver um sistema para nós. Então o software me resolvia o problema. Porém é verdade, naquela hora, mesmo não sendo caro ainda, era caro para nós, né? E é, eu fui sincero, a gente não precisa desvalorizar o produto do outro, né, para a gente poder adequar o preço. Então é verdade, falou assim, ó, seu sistema me atende, porém eu não consigo pagar. E era verdade. Então vai lá, eu me lembro de jeitinho dessa expressão que ela falou, foi assim mesmo, foi assim, uma moça bonita que eu quero casar, mas eu não tenho condição agora. E aí ele veio, né, e veio somar com a gente. E depois disso, aí foram inúmeras histórias nossas de um azeitando para o outro. Hoje nós, a Junco, né, abre as portas lá, já recebemos, não sei nem quantos clientes da Sank, quando vai conhecer o software de uma empresa que usa bem, nós, a Junco, somos um exemplo de usar bem o software da Sank. E é uma solução que também, agora falando deles, né, que é uma solução hoje que é muito completa em todas as áreas. Então hoje, já naquela época era para nós, e hoje muito mais. É uma estrada que se você resolver andar por ela, só o fato de você usar bem a ferramenta, você vai ter uma evolução na sua gestão muito grande. E é isso que nós fizemos. A gente realmente, nós fomos crescendo muito, mas muito graças a parceiro com a Sank.